Olá pessoal, hoje eu vou mostrar para vocês como fazer charutos ou pilinha à moda angolana, então venham comigo. Para começar vamos preparar os nossos ingredientes, vamos precisar de ovo, margarina, açúcar, fermento em pó, coco ralado, farinha de trigo, água e uma tijola e colheres para mexer nada. A quantidade que tu queres fazer vai depender muito do quanto tu vais usar. Bem, no meu caso eu utilizei simplesmente dois ovos, pois eu iria fazer pouca quantidade, então utilizei dois ovos para fazer. Primeiramente eu vou partindo os ovos na tigela. Utilizei três colheres de margarina cheias, três colheres de sopa. E coloquei também nove colheres de sopa de açúcar. E comecei a misturar os ingredientes. Não será necessário utilizar uma batedeira, pois será possível fazer isso com a mão. Depois de ter misturado todos os ingredientes, eu comecei a colocar a farinha aos poucos. Não tive uma quantidade exata, simplesmente comecei a colocar a farinha, até chegar na forma que eu queria. Bem, aqui eu estou a utilizar água morna. Vocês podem utilizar leite, mas eu não tenho leite, então utilizei água morna. Não coloquei a chave inteira, pois eu não queria tantos bolinhos assim. Coloquei simplesmente meia chave de água morna e comecei a misturar. Por que água morna? A água morna vai deixar o bolinho assim mais suave, não vai estar assim tão duro. Então é aconselhável utilizar o leite morno ou a água morna. Como podem ver, eu vou acrescentando o trigo aos poucos, até chegar da forma que eu quero. Já quando a massa estiver não tão líquida, nem tão dura também, vamos adicionar o fermento. Vamos mexer. E depois do fermento, nós vamos continuar com o trigo, até chegar à massa que eu quero, que é a massa para os bolinhos. Vamos continuar adicionando o trigo. E depois, quando a massa estiver a ficar meio pesada, nós vamos começar a mexer com a mão, né? Para facilitar o processo. Vamos ir adicionando o trigo e mexendo com a mão. Não adicione muito trigo, pois a massa não precisa ficar muito dura. Eu vou mostrar para vocês como é que a mesma massa ficou. E é desse jeito que vocês devem deixar. Não adicionem muito trigo. A massa deve ficar desse jeito, não deve colar na mão, e também não pode ficar muito dura ou seca. Vamos deixar repousar por 30 minutos ou 1 hora, se assim quiserem. E não esqueçam de proteger. Desta vez não é o vosso cabelo, mas proteger é a comida do vosso cabelo. Aí sim. Depois da massa ter já repousado um bom tempo, vamos colocar o óleo no fogo. Vamos começar a enrolar os bolinhos, né? No formato que vocês querem. Esqueci de vos dizer, né? Vocês podem colocar também a raspa de limão no bolinho. Tem pessoas que gostam, né? Mas eu não gosto muito, então por isso é que eu não coloquei a raspa de limão no bolinho. Vamos levar. Vamos levar para fritar. E aqui temos os bolinhos todos fritos. E vamos preparar a cauda, para poder passar no coco. Para a cauda, nós vamos precisar uma xícara de açúcar, ou meia xícara neste caso. Minha xícara de açúcar e duas minhas xícaras de água. Enquanto a mistura vai ao fogo, eu preparo já aqui os meus cocos, né? Este coco, basicamente, é desta forma que a Cangola vende os cocos. Não só desta forma, mas este é o mais barato, então comprei este. Eu vou abrindo e colocando no prato. Enquanto eu guardo a minha cauda, fica pronta, né? Aqui está. Podem ver, todo solto. Está bem seco. E para finalizar, vamos colocar os bolinhos, vamos passar os bolinhos na cauda, e depois cobrir com coco. E aqui está. Tão fácil de fazer, eficaz, muito rápido, e muito, muito delicioso. Tchau, 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 tchau. Muito obrigada por terem me assistido até aqui. Esta foi a receita de hoje. E até a próxima receita. Beijinhos. a próxima receita. Até a próxima receita.